Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O PSD estava e esteve sempre na primeira linha do combate pelo reforço do poder local e pela partilha de responsabilidade na construção de futuro. Prova a história que o PPD-PSD é um partido do poder local, sempre associado a uma visão reformista do Estado, assente numa administração pública descentralizada. Decentralizar competências no poder local, quando acompanhadas dos recursos humanos, técnicos, patrimoniais e financeiros, com toda a informação relevante para uma tomada de decisão, é uma missão que nos está destinada, revelando estes pressupostos uma clara defesa e reforço da democracia. A criação da Comissão de Acompanhamento da Decentralização foi um indício disso mesmo, porque vimos e continuámos a ver nela, à par das comissões locais, um importante mecanismo de avaliação e monitorização do processo de descentralização de competências, facto que pode e deve contribuir positivamente para o processo da descentralização que todos almejamos. Curiosa é a oportunidade, hoje aqui trazida pelo Partido Socialista, ao solicitar a reativação da Comissão para a descentralização numa espécie de Operação Socorro para com o Governo. Trazem-nos à memória documento com as mesmas intenções do longínquo mês de maio, mas de 2022, em que, curiosamente, o PSD, aliás, inviabilizou o idêntico propósito, mas apresentado pelo PSD. Todos sabemos o que mudou. A criação da Comissão de Acompanhamento da Decentralização foi uma das imposições do PSD para subscrever o Acordo de Decentralização, pois só deste modo se poderia avaliar a implementação da transferência e a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competências. Esta Comissão extinguiu-se no passado 31 de março de 2022 e, por isso, propusemos em maio passado a sua reativação. Para avivar a memória, a nossa proposta contemplava que esta Comissão funcionasse com representantes das áreas governativas envolvidas no processo de descentralização da Associação Nacional dos Municípios, da ANAFRE e dos grupos parlamentares, mas deveria, face ao andamento do processo, repensar as suas funções de forma a permitir que a mesma ajudasse na coordenação de todo o processo de descentralização, assegurando, assim, adequado acompanhamento da execução financeira das competências que envolvem as transferências de meios da Administração Central para a Administração Local. Para os mais esquecidos, a proposta do PSD contemplava ainda que o Governo ativasse um processo de avaliação trimestral para a aflição dos recursos financeiros face às despesas incorridas pelos municípios e corrigisse os pacotes financeiros com os devidos acertos de contas após cada avaliação no prazo máximo de três meses. Reza a história, como já referimos, o facto negativo do Partido Socialista destrumbado a esta proposta, vindo agora, qual arrependido, emendar a mão e apresentar uma proposta igual à do PSD que chambaram precisamente há cerca de dois meses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se esta Comissão de Acompanhamento já era justificada, ganha a referida indubitável importância, atenta a circunstância da maioria das autarquias não terem aderido voluntariamente à descentralização e se é pública a sua contestação, basicamente por perceberem quão insuficientes são as verbas que o Governo quer atribuir para desempenharem competências nas áreas da ação social, educação ou saúde. Consideram os autarcas que tanto o envolvo financeiro previsto como os recursos humanos são clara e manifestamente desadequados e aquém das verdadeiras necessidades, podendo inclusive colocar certos municípios em risco de falência. Para a memória futura, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da Decentralização teve lugar na Assembleia da República no dia 3 de setembro de 2019, tendo-se decidido passar a reunir ordinariamente de 4 em 4 meses para fazer a monitorização do exercício das competências transferidas numa ótica da melhoria do serviço prestado à população. Infelizmente, a Comissão não cumpriu a missão que lhe estava confiada e falhou. Mas mais grave é que há sucessivas denúncias constatadas pela Comissão, que vão desde a desequação dos recursos humanos às exigências de organização e de gestão até à insuficiência de informação essencial disponibilizada, acresce também a ausência de respostas e de diálogo por parte do Governo, registrando-se o facto dos valores transferidos serem desfasados da realidade, assim como muitos equipamentos serem classificados como estando em um Estado, apesar de não funcionarem há muitos anos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para concluir, sempre acreditamos no contributo que esta Comissão pode dar ao processo de descentralização de competências, justificando-se agora com uma importância acrescida face à forte contestação do processo por dezenas de municípios. Mais vale tarde que nunca. E bem-vindos a uma realidade em que se exige para esta Comissão mais e melhor informação e principalmente que as suas recomendações possam ter e produzir efeitos juntos do Governo. Podemos, quanto a esta iniciativa, trazer à memória José Saramago, para que serve o arrependimento se isso não muda nada do que se passou. O melhor arrependimento é simplesmente mudar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.